Estão sendo ouvidas, neste momento, na 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, testemunhas do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Vamos conversar com a repórter Melina Saad, que tem mais informações. Oi, Melina, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. A segunda parte da audiência de instrução e julgamento que julga os SPMs, Rony Lessa e Elcio de Queiroz, pelo assassinato da Marielle Franco e do motorista dela, começou por volta das 3 horas da tarde e ainda não terminou. Isso porque o juiz pretende ouvir 16 pessoas. São 4 testemunhas de acusação e 12 de defesa. A primeira a ser ouvida foi a viúva de Marielle, Mônica Benício. O delegado responsável pela primeira etapa dessa investigação, o doutor Giniton Lattes, também prestou depoimento. Esse crime está há mais de 500 dias sem resposta. E o Ministério Público e a Polícia Civil investigam qual teria sido a motivação e se houve um mandante para o crime. Na saída, a viúva da vereadora conversou com os jornalistas e disse estar confiante. Estou com confiança que o processo está caminhando, está caminhando para a gente fazer a busca do senhor Marielle Anderson. Obviamente que do campo pessoal é muito difícil, não é uma situação confortável, mas enfim, eu tenho, enquanto testemunha, vítima, eu tenho muito pouco a contribuir de fato para isso, a não ser dos relatos do que é a agenda do dia a dia da Marielle e de como está esse processo dessa vida. Obrigado. Obrigado.